Estudaremos, daremos sequência ao nosso estudo na carta de Filemon, hoje, nos versículos 4 a 7. Eu pedi para o pastor Marcos ler toda a carta, porque nós, como é uma carta curta, além do efeito didático que essa leitura constante tem, é uma carta que precisa ser lida tendo sempre em mente o todo dela. Mesmo que nós estudemos só um trechinho, como ela é uma carta curta, o uso das palavras de Paulo, o uso que Paulo faz das palavras é muito específico, então nós precisamos ter sempre em mente toda a carta, quando nós estudamos ainda aqui um trechinho só. Na última vez, nós estudamos os versículos 1 a 3, e hoje nós estudaremos os versículos 4 a 7. Então, eu quero ler novamente essa porção, essa pequena porção com os irmãos, então nós estudaremos aí, nos próximos minutos, o que Paulo disse a Filemon. Veja lá o versículo 4, Filemon 4. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Se os irmãos se recordarem da última vez que nós estivemos em Filemon, nós falamos dessa introduçãozinha que Paulo faz ao pedido que mais adiante ele fará a Filemon, de receber de volta a Onésimo, o escravo fujão. A Filemon era possivelmente um homem rico da igreja de Colossos, ali na cidade de Colossos, e um dos seus escravos, Onésimo, fugiu, aí pela soberania de Deus, encontrou com o apóstolo Paulo em Roma, se converteu ali, e agora, crente, vendo a sua situação, ele deseja voltar ao convívio de Filemon. E vendo a delicadeza daquela situação, Paulo então redige essa pequena carta. Mas nós estamos ainda na introdução dessa carta, nós não chegamos no pedido propriamente dito, no pedido para que Filemon recebesse de volta a Onésimo, perdoasse a Onésimo por essa fuga, e talvez até mesmo, como há indícios aqui, algum prejuízo material. Então, os versículos 4 a 7 ainda fazem parte dessa pequena introdução. Paulo está preparando o terreno para o pedido que ele vai fazer adiante. Eu me lembro que a minha avó era uma pessoa muito ativa. A minha avó era uma pessoa que, talvez algumas pessoas aqui se lembrem, o Celso, o Fernando, talvez, a minha avó faleceu pouco depois que eu comecei a frequentar aqui a Redenção. Mas ela era uma pessoa muito ativa e muito competente no que ela fazia. E durante muito tempo, antes de ser aposentada por um problema nos olhos que ela desenvolveu, antes disso ela trabalhou durante muito tempo no aeroporto de Congonhas, como uma parte de administração ali do aeroporto. E ela era uma mulher ativa, competente, que fazia tudo muito bem. E, certa vez, o chefe dela chamou ela na sala e falou assim, olha, dona Regina, eu queria falar para a senhora que a senhora é uma excelente funcionária. De todos aqui, eu vejo que a senhora sempre cumpre com as suas responsabilidades, um exemplo de pontualidade, um exemplo de metas muito organizadas, sempre pronta a ajudar todos ali. E aí minha avó já pensando, bom, de duas a uma, ou vou ser demitida, ou vou receber uma promoção. E, então, o chefe continuou fazendo esses elogios e, por fim, ele disse, por conta disso, eu quero levar a senhora para um outro cargo, eu quero colocar a senhora em outro cargo, um cargo acima do que a senhora está agora. E minha avó falou, ótimo, visto que eu tenho todas essas competências, então, realmente, eu sou capacitada, eu sou habilitada para esse cargo aqui. O chefe dela teve essa percepção, por isso ofereceu a vaga. Então, ok, a vaga precisa disso, eu tenho essas credenciais, sem problema nenhum, vamos adiante. Mas, dona Regina... Naquela época, minha avó trabalhava em Congonhas e morava no Jabaquara, ali na Zona Sul. Mas, dona Regina, nós precisaremos mover a senhora para Cumbica, aqui em Guarulhos, do outro lado da cidade. Aí toda a família da minha avó, sabe, Congonhas, seria uma mudança muito abrupta ali. Seja como for, o fato é que ela realmente tinha as credenciais para aquele cargo. E ela era a pessoa certa para ir para Cumbica fazer aquela tarefa. Toda a credencial dela batia. E, por conta disso, agora, o chefe dela falou, só que eu vou precisar exigir algo mais de você agora. Eu vou precisar forçar um pouquinho. Não basta você ter as credenciais para esse cargo. Eu preciso que você exerça essa função em outro lugar. Eu preciso que você faça mais um sacrifício pela empresa. Eu preciso que você faça mais esse sacrifício para assumir essa posição. E o que Paulo faz aqui com Filemon é basicamente a mesma coisa. Paulo olha para Filemon, como nós vimos aqui nos versículos 4 a 7, e ele dá uma série de credenciais de Filemon. Ele fala, Filemon, você é assim, você é assado, todos os crentes falam de você, você é conhecido, e assim por diante. Mas agora, Filemon, diante de todas essas credenciais que eu acabei de destacar, o que nós veremos conforme estudarmos Filemon, diante de tudo isso que eu listei agora, eu preciso exigir um pouquinho mais de você. Eu preciso que você perdoe Onésimo. Você tem as credenciais para isso, mas eu quero forçar um pouquinho agora. Eu preciso de algo mais de você. E olhando para os versículos 4 a 7, nós vemos um pouco do perfil de Filemon. E é isso que eu quero estudar com os irmãos nessa noite. Eu quero mostrar para os irmãos que a vida cristã em ação abre as portas para o exercício do perdão. Uma riminha, para ficar fácil, para a gente decorar. A vida cristã em ação abre as portas para o exercício do perdão. Filemon era um homem ativo em sua vida cristã. Filemon era um exemplo em sua vida cristã. E essa atividade, esse movimento na sua vida cristã é o que abriria as portas para que ele conseguisse perdoar Onésimo. Por isso Paulo faz esse elogio aqui. Então nós estudaremos isso. Que a vida cristã em ação abre as portas para o exercício do perdão. E olhando para os versículos 4 a 7, acompanhem comigo, eu quero mostrar três características de um perfil perdoador. Se a vida cristã em ação abre as portas para que nós perdoemos, e Filemon era esse homem que poderia perdoar Onésimo, como deve ser o nosso perfil, então, a exemplo de Filemon? Nós veremos três características de um perfil perdoador. A primeira característica está nos versículos 4 a 5, e diz respeito a um amor ativo. Um amor ativo. A segunda característica, no versículo 6, diz respeito a um conhecimento prático. E a última característica de um perfil perdoador é uma postura altruísta, no versículo 7. Amor ativo, conhecimento prático, postura altruísta. Vamos, então, olhar o texto, os versículos 4 a 7, para perceber essas características de Filemon que abrem espaço para o pedido que Paulo fará mais adiante. Mas antes de estudarmos versículo por versículo, queridos, eu queria fazer uma observação, uma aplicação na nossa vida a respeito do trecho como um todo. Na verdade, de toda a carta. Nós percebemos aqui que Paulo faz um uso muito cuidadoso das palavras. Paulo entende que a coisa é feia, que Onésimo deu prejuízo mesmo para Filemon. Paulo entende que é uma situação dramática, que exige muita sensibilidade nas palavras que ele vai usar. E nós percebemos que Paulo não faz uma escolha descuidada de palavras. Ele usa as palavrinhas nessa introdução, de maneira que lá na frente, já no final da carta, ele puxa na memória de Filemon as mesmas palavras para falar assim, olha, eu disse que você era assim, então agora você vai ter que agir desse jeito. Eu disse que você tinha esse perfil, então agora coloca esse perfil em prática. Deixa eu ilustrar isso para os irmãos. Olhe, por exemplo, o versículo 7. Só a título de ilustração. Veja as palavras que Paulo usa aqui. Versículo 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Paulo fala aqui de reanimar o coração, ou seja, Filemon era alguém que dava vigor, que revigorava o ânimo dos santos. Aí ele usa a palavrinha revigorar ou animar e coração. Veja o versículo 12 da carta. Olha só o que ele diz. Manda o onésimo de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Se Filemon era alguém que reanimava os corações, Paulo estava enviando o onésimo como se fosse o próprio coração dele. Então, Filemon, já que você é o homem que reanima os corações, reanime mais esse, então. Veja o versículo 20. Veja como Paulo escolhe cuidadosamente as palavras. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Você não tem a fama de reanimar o coração dos santos? Então faça isso mais uma vez agora, nesse caso de onésimo. Veja o versículo 16. No versículo 7, que nós lemos há pouco, Paulo chama Filemon de irmão. E veja o versículo 16. Não mais como escravo, falando de onésimo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você. Ou seja, Paulo escolhe as palavrinhas na sua introdução de maneira que Filemon fica num beco sem saída. Você não é aquele que reanima os corações? Então reanima o meu agora, estou enviando onésimo. Você não é aquele que é meu irmão? Estou te enviando um outro irmão agora, onésimo. Então Paulo faz uma seleção cuidadosa de palavras. Alguns falam que Paulo está bajulando Filemon, mas isso não é verdade. Paulo não está fazendo uma bajulação a fim de que Filemon fizesse um favor para Paulo, não. Paulo reconhece que Filemon era capacitado para exercer aquela atividade que ele pedia. Ele era gabaritado para aquilo. Ele já vivia isso na sua vida cristã. E agora, diante desse pedido, ele conseguiria exercer esse perdão. Paulo é seletivo em suas palavras não para bajular, mas para encorajar, reconhecendo as características de Filemon. E, queridos, essa escolha cuidadosa que Paulo faz das palavras deve nos ensinar a usar as nossas palavras de maneira mais cuidadosa e mais sábia. Com o advento das redes sociais, as pessoas falam o que querem sem pensar no peso das suas palavras. As pessoas escrevem o que querem sem pensar no peso das suas palavras. As pessoas convivem umas com as outras e vira e mexe, você escuta alguém falando, ah, eu não quis dizer isso. Mas você usou palavras que disseram isso. Nós precisamos ser mais cuidadosos, especialmente em momentos críticos, como esse aqui, que Paulo estava vivendo junto a Onésimo e Filemon. Provérbios fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você não usar as suas palavras com sabedoria, você pode causar uma guerra mundial. Os maridos sabem muito bem disso. Uma palavrinha errada que eles falam, a esposa já cria uma bomba nuclear. Explode tudo. Você tem que ser muito cuidadoso. Amor, você acha que eu engordei? Você tem que tomar cuidado com o que você responde diante disso. Você tem que ter sabedoria, é um momento crítico. Veja lá o que você vai responder. Amor, eu estou bonita? Cuidado com o que você vai responder. É claro, isso são ilustrações extremas. Mas nós precisamos ser mais cuidadosos com as nossas palavras, queridos. Especialmente em momentos críticos. Nós, como crentes, não podemos usar as palavras de modo descuidado. Provérbios enfatiza muito isso. Muito. E Paulo ilustra isso aqui para nós. Porque ele escolhe palavrinhas exatas para expressar o que ele quer dizer e conseguir conquistar Filemon para que ele exerça o pedido que Paulo vai fazer adiante. Mas vamos olhar, então, agora para os versículos em si. Eu quero mostrar para vocês essas três características de um perfil perdoador. E a primeira delas está aí nos versículos 4 a 5 e diz respeito a um amor ativo. Veja só os versículos 4 a 5 novamente. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Nessas palavrinhas aqui de introdução, Paulo descortina para nós um pouco da sua vida de oração. Nós percebemos por esse comecinho aqui um pouquinho de como era a vida de oração de Paulo. E isso deve servir de exemplo para nós. O modo como Paulo ora pelos irmãos é um exemplo para nós, constitui um exemplo para nós aqui. E na antiguidade era comum que cartas como essa começassem com uma saudação, como nós já vimos na última vez que estivemos em Filemon, mas também era comum que houvesse uma súplica pelo destinatário. Só que Paulo não faz isso de uma maneira mecânica. Paulo faz isso como algo pessoal, é uma marca pessoal. Ele faz isso de coração. Ele realmente usa isso para um propósito santo. Vejam, por exemplo, Efésios, capítulo 1. Vamos ver alguns textos onde Paulo faz uso dessa súplica. E nós vemos um pouco mais da vida de oração de Paulo. Veja lá, Efésios, capítulo 1, uma outra carta da prisão escrita próxima a Alia Filemon. E no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, nós percebemos esse hábito de Paulo. Essa súplica de Paulo. Veja lá. Efésios 1, 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Vire as páginas da sua Bíblia para Filipenses. Outra carta escrita próxima ali a Filemon. Veja Filipenses, capítulo 1. Veja os versículos 3 e 4. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Nós vemos quase que uma repetição aqui. Esse hábito de Paulo para com os crentes, para com as igrejas que recebem suas cartas. Vejam também 1 Tessalonicenses. Agora escrita em um outro momento. 1 Tessalonicenses 1. Veja o versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. São os Efésios, são os Filipenses, são os Tessalonicenses, mas Paulo também agradece por indivíduos. A última carta que Paulo escreveu, 2 Timóteo, nós percebemos isso também. Abra lá, 2 Timóteo, capítulo 1. E quando Paulo escreveu 2 Timóteo, ele provavelmente estava na sua pior prisão. Uma prisão isolada, uma prisão suja, uma prisão sem luz nenhuma, o chamado cárcere mamertino, provavelmente ali, sem mínimas condições de higiene. Ele estava terrivelmente perdido ali naquele lugar. E mesmo nessas condições, vejam o que ele escreve em 2 Timóteo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Paulo lembrava de Timóteo, e mesmo naquelas condições terríveis, naquela prisão terrível, ele ainda assim tinha motivo para agradecer. E o que isso ensina para nós, queridos? O que esse pequeno desvendar da vida de oração de Paulo ensina para nós? Que as nossas orações precisam ser mais altruístas. Mesmo tendo muito para pedir para si, se você estivesse preso, você ia pedir para Deus te tirar daquela situação o tempo todo. As suas orações seriam muito mais voltadas para você. Mas mesmo naquelas condições terríveis, Paulo ainda pede, Paulo se lembra com gratidão de outros irmãos. A oração de Paulo é uma oração altruísta, é uma oração que não é centrada em si, é uma oração que pensa no outro. Se você fosse fazer um gráfico das suas orações hoje, quanto por cento você gastaria da sua oração com você e quanto por cento você gastaria com outras pessoas? Quanto por cento você gasta com os irmãos que vêm aqui à frente? E quanto por cento você gasta com os seus problemas? Você deve apresentar os seus problemas diante de Deus? Isso é inquestionável. Mas qual é a relação de porcentagem disso? Paulo mostra para nós que a vida de oração dele sempre é marcada, constantemente é marcada por uma lembrança dos outros irmãos. E como nós podemos fazer isso na prática? O Robson mencionou, nós temos o grupo do Ore por mim. Todas as vezes que você manda aquela mãozinha, o emoji da mãozinha lá, que os irmãos mandam adoidado aquilo lá, toda vez que você manda aquele emoji da mãozinha no Ore por mim, você está imitando Paulo, você está orando por outros irmãos, reservando um pedaço do seu dia para lembrar por isso, para lembrar disso. No pós-lúdio, como nós temos o hábito aqui, nós oramos pelos enfermos da igreja, você está exercendo, imitando o que Paulo está fazendo aqui, orando por outros irmãos. No momento de oração, quando nós oramos pelos irmãos que estão aqui à frente, se você está orando, legitimamente, pensando aquilo, estou orando por aquele irmão, por aqueles irmãos que estão ali, então você está imitando a postura de Paulo aqui, em uma oração altruísta. Quando o Arthur, o filho do Renato, se mudou para Natal para terminar os seus estudos, antes dele ir para lá, nós tivemos um almoço, fizemos um almoço aqui na igreja com os jovens, nós fizemos um grande almoço na Laje. E nós tivemos ali um tempo de compartilhar, nós conversamos, tivemos uma meditação rápida, e eu me lembro, isso me marcou bastante, que a Simone falou assim, antes de nós orarmos, ela disse assim, como o Arthur está indo para Natal para se tornar piloto de helicóptero, eu fiz um propósito, eu queria compartilhar com vocês. Todas as vezes que eu ouvir um som de um helicóptero passando em cima da minha casa, eu vou lembrar de orar pelo Arthur. Nem que seja uma oração rápida, relâmpago, Senhor, abençoa o Arthur, protege, e protege a gente também, para que não caia, se eu estou vindo um helicóptero que não seja ele, ele cai. Mas, essa postura é uma postura altruísta na nossa vida de oração. Toda vez que eu ouvir um helicóptero, eu vou trazer à memória o Arthur, é exatamente o que Paulo faz aqui, eu sempre dou graças, e as vezes, Filemon, eu trago você à memória, e eu dou graças a Deus por você. Ainda bem que o Arthur é piloto de helicóptero, porque se ele fosse piloto de avião, o pessoal de cumbica ia literalmente orar sem cessar. Toda vez que eu visse um avião, orasse, não ia dar certo. Mas essa é a postura que nós devemos nutrir, queridos, uma postura altruísta na nossa vida de oração. E se você tem dificuldade para isso, você deve usar a tecnologia a seu favor. Coloque um lembrete no seu celular, em determinada hora toca o despertador, você ora por alguém. Nós temos tantos recursos hoje para nos ajudar nisso. Pegue um período do seu dia e leia lá as mensagens do Ore Por Mim. Eu sei que, por exemplo, o Fúvio guarda o período do dia para ler algumas mensagens do Remar, não é? Garanto que o Remar tem bem mais mensagens que o Ore Por Mim. Mas guarde o período do dia para ler aquilo e orar por aqueles pedidos de maneira atenciosa, realmente se preocupando com outros irmãos. Ou ainda você pode anotar alguns nomes e colar na sua geladeira, porque geladeira é um lugar que a gente frequenta bastante. Aliás, por isso que os missionários fazem imãs de geladeira, eles são espertos, porque eles sabem que o que o crente faz de melhor é comer. Então vai lá, você vê sempre um missionário fazendo um imãzinho de geladeira, você põe lá, coloque aquilo ali, prenda o nome de uma pessoa ali para você orar por ela. Enfim, certamente você vai desenvolver esse hábito. Mas existe uma outra verdade aqui que nos ensina também, queridos. Paulo fala que ele sempre dá graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Percebam a proximidade de gratidão com a lembrança de Paulo. Paulo lembra dos irmãos e ele sente gratidão pelo que ele lembrou. Mesmo sofrendo perseguições ao longo de todo o seu ministério, mesmo sofrendo dificuldades, prisões, ainda assim Paulo nutria um coração grato. E uma boa maneira de nutrir um coração grato é lembrar dos nossos irmãos. Essa é uma boa maneira. É uma maneira bem prática. Você lembra de uma pessoa, você lembra das piadas do Fernando, você lembra dos comentários do Robson, você lembra das tiradas do Mateus, você lembra de alguns comentários sem noção, não vou comentar quem é a pessoa aqui porque senão ela vai ficar constrangida, mas você ri. Isso enche o nosso coração de gratidão, não é mesmo? Isso nos alivia. E a proximidade que Paulo coloca aqui de gratidão com a lembrança pelos irmãos é o que nos move a continuar a vida cristã, mesmo quando nós estamos abatidos, desmotivados, sem ânimo para seguir. E nós lembramos daquele rosto cativante dos nossos irmãos e continuamos a vida cristã enchendo nosso coração de gratidão. Era assim que Paulo caminhava. É por isso que em todas as suas cartas ele faz questão de falar eu agradeço por vocês, eu lembro de vocês nas minhas orações, eu sou grato a Deus por isso. A igreja é o braço visível de Deus que nos ampara, nos consola, nos fortalece, nos levanta. E quando nós lembramos disso, isso nos traz consolo. Certa vez, anos atrás, em nossa casa, eu e minha mãe nós passamos por um período muito difícil, foi um período muito terrível dentro da nossa família. Aí nós ficamos muito abatidos, mas não tínhamos o que fazer. Nós tínhamos apenas que esperar a situação se resolver de alguma maneira, mas aquilo nos abateu de maneira tão grande que nós não sentíamos nem vontade de sair de casa. Aí eu me lembro que uma noite nós estávamos muito tristes, a situação ainda não tinha se resolvido, nós estávamos bem tristes. Então nós tomamos um caderno e começamos a listar o nome de todos os irmãos da igreja. Nós começamos a listar o nome de todos aqueles irmãos que de alguma maneira eram importantes para nós e nós éramos gratos pela vida deles. E nós começamos a anotar, mãe, vamos colocar o Fernando? Não, vamos colocar o Fernando aqui, põe lá o Fernando, é o Fernando, é engraçado, põe lá o Fernando aqui. Mãe, nós vamos colocar, quem a gente mais coloca aqui? Vamos colocar aqui o Júlio, vamos colocar aqui a Marli, vamos colocar aqui a Eric, que nós fomos listando os nomes e a lista não parava de crescer. E eu vi, irmãos, eu vi isso. Aquela lista que começou com lágrimas de tristeza, terminou com lágrimas de alegria, com um coração cheio de gratidão. Você quer manter um coração grato a Deus? Agradeça pelos seus irmãos. Lembre-se deles constantemente em suas orações e seja grato por eles. Se você quiser, faz uma lista também, é bem divertido, é bem didático. Acho que talvez fosse até uma lista mais atualizada do que a lista de membros da igreja que a gente fez aqui. Mas foi muito bom, queridos, foi muito bom. E é realmente a prática do que Paulo faz aqui. Nos momentos de dificuldade, como manter um coração grato? Lembrar dos irmãos, como Paulo fazia. Mas continue o texto, vamos agora para o versículo 5. Versículo 4, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor, Jesus, e do seu amor por todos os santos. Se os irmãos olharem o versículo 23, os irmãos perceberam que Epáfras, que é provavelmente o pastor da igreja de Colossos, estava junto com Paulo. E provavelmente Epáfras deu um bom testemunho de Filemón. Falando, o Filemón é um cara jóia mesmo, ele tem ajudado a gente e tal. Então, esse testemunho que Paulo ouviu, provavelmente veio da boca de Epáfras, provavelmente o próprio apóstolo Paulo deve ter trabalhado com Filemón, já que ao que parece Filemón foi levado a Cristo por meio de Paulo, mas também Onésimo, agora convertido, já não mais brigado com o seu Senhor, agora talvez Onésimo também desse um bom testemunho a respeito da vida daquele homem, a respeito da vida de Filemón. E o texto fala para nós que Paulo, que Filemón, perdão, Paulo fala que Filemón era alguém. ativo, fiel, no seu compromisso com o Senhor Jesus, fala aqui da sua fé, era conhecida a fé que ele tinha no Senhor Jesus, o seu compromisso com Cristo, isso era conhecido de todos, era testemunhado por todos, e não somente isso, também o amor que ele tinha para com os irmãos. E o modo como Paulo constrói isso daqui, no grego, para aqueles que se interessam, isso aqui é um quiasmo, é um x, o modo como ele constrói aqui, a melhor tradução é como está aqui na NVI, onde fala da fé no Senhor Jesus e no amor por todos os santos, esse estilo que Paulo usa, essa construção que Paulo faz, reforça que uma fé genuinamente no Senhor Jesus, ela invariavelmente se expressa no amor pelos irmãos. Dois mais dois é quatro. Quem tem uma fé genuína, como Filemón tinha, vai expressar amor pelos irmãos. E nós já estamos carecas de saber disso, eu mais do que vocês até, porque nós estudamos primeiro a João juntos, os irmãos se lembram? E primeiro a João fala disso o tempo todo, se você ama a Deus, você ama os seus irmãos, não tem como você não amar os seus irmãos e amar a Deus, é uma relação que você não consegue tirar aqui, e Paulo reforça essa verdade. E o modo, queridos, como os irmãos da igreja veem você, portanto, é um bom termômetro de como anda a sua vida espiritual. O modo como os irmãos testemunham de você é um bom termômetro de como anda o seu compromisso com o Senhor Jesus, isso é um amor para com os irmãos. Esse é um bom termômetro para você marcar. Livre de fofocas ou maledicências, porque isso não ajuda em nada. Mas o que os irmãos falam quando lembram de você? Eles podem falar como falavam de Filemón, alguém que é fiel ao Senhor e que tem um amor prático para com todos os santos? Ou você é o camarada ranzinza, que ninguém pode chegar perto que morde? Ou você é aquela pessoa antipática, que fala bom dia e você responde, só se for para você? Ou você é aquela pessoa que é indisposta, que não quer participar de nada? Como as pessoas testemunham de você? Lembre-se que nós estamos falando, que a vida cristã em ação. A exemplo de Filemón aqui, ela abre portas para o perdão e o perdão também é um termômetro da nossa vida espiritual, da realidade da nossa vida espiritual. As pessoas olham para você e testemunham como alguém egoísta. Falam assim, ah, é uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa nela mesma. Ou uma pessoa talvez inconstante, que ora está bem com Deus, depois desaparece da igreja, depois volta, nos relacionamentos, uma hora é amigo, outra hora está odiando. O que as pessoas falam de você? Qual é o seu testemunho diante dos outros crentes? Livre, é claro, de maledicência, de fofoca ou coisas do tipo. Filipenses 4, 5 fala para nós, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos os homens. Os crentes daqui, os seus irmãos, eles têm que olhar para você e ver amabilidade em você. Não pode ser algo que você deixa escondido, tem que ser algo que eles percebam, exatamente como acontecia com Filemon. Nós temos o exemplo de Filemon para seguir, então. E é a partir desse amor ativo que Filemon tinha, esse amor ativo de repartir, esse amor ativo de ajudar, esse amor ativo, esse compromisso com os irmãos, é a partir desse amor ativo, é baseado nesse amor ativo que Paulo fala, eu vou pedir para você perdoar Onésimo, então. Baseado nisso, porque você tem demonstrado isso na sua vida. Isso comprova para nós aquilo que nós falamos lá no começo, que a vida cristã em ação abre as portas para o exercício do perdão. A vida cristã em ação abre as portas para o exercício do perdão. Essa é a primeira característica de um perfil perdoador, um amor ativo. Filemon tinha essas características e nós devemos imitá-lo. A segunda característica, acompanha aí comigo, está no versículo 6, e é um conhecimento prático. Veja o que diz o versículo 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos para com Cristo, ou em Cristo, como a maioria das versões traz. A súplica em prol de Filemon continua. E agora, Paulo lembra, Filemon, de que uma comunhão legítima, ela só existe baseada em uma fé legítima. Você não pode ter comunhão sem ter fé. A NVI traduziu muito bem isso quando disse que a comunhão que procede da sua fé. Se você é um crente, a sua fé naturalmente frutifica em comunhão com outros irmãos. E comunhão não é apenas você vir e sentar no banco da igreja, não é isso. Isso não é comunhão, isso qualquer um pode fazer. O sentido completo de comunhão envolve muito mais coisa. A comunhão envolve ter coisas em comum, interesses em comum, propósitos em comum, envolve tudo isso. Além disso, ter comunhão também implica em, de alguma maneira, nós pertencermos uns aos outros. É por isso que nós levamos os fardos uns aos outros. Porque nós não estamos preocupados somente com os nossos fardos. Nós estamos preocupados com os fardos dos nossos irmãos também. Porque no sentido muito objetivo, nós pertencemos uns aos outros ali. É por isso que nós não pensamos somente nos nossos interesses, mas também nos interesses dos outros, e assim por diante. Isso é a verdadeira comunhão que procede de uma verdadeira fé. E, queridos, é só a fé em Cristo que promove uma união dessa. Você já tentou colocar dois peixinhos beta no mesmo aquário? Se você gosta, tipo briga de galo, é um bom começo esse. Você pode cobrar até a entrada para isso. O que acontece com um dos peixinhos beta? Morre. Ele é exterminado. E a igreja é uma realidade muito parecida com um grande aquário cheio de peixes beta. é extremamente improvável nós estarmos aqui em paz, sem nenhum atrito, ouvindo uma pessoa falar e desfrutando dessa verdadeira comunhão. É algo extremamente improvável. É extremamente improvável você imaginar um escravo e um senhor na mesma igreja. E, opa, era exatamente isso que ia acontecer naquela igreja. Veja o que diz Gálatas, capítulo 3. Abra lá rapidinho comigo. Gálatas, capítulo 3. Veja essa realidade da igreja. Veja como acontece. Gálatas, capítulo 3. Veja os versículos 26 a 28. Veja como isso acontece. Veja essa maravilhosa unidade da igreja. Um aquário cheio de peixes beta onde ninguém a princípio se mata. Às vezes umas cadeiras voam aqui e ali, mas a rigor todo mundo está bem. Veja lá Gálatas, capítulo 3. Veja os versículos 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A união mais improvável da face da terra só acontece por meio da fé em Cristo. Só. O mundo tenta imitar isso por meio de clubes, o mundo tenta imitar isso por meio de associações. Você vê essas associações do tipo Lions, dessa Rotary, você vê esse negócio acontecendo como uma grande união de pessoas com o mesmo propósito. Isso não funciona. Nem clube de desconto funciona direito. Porque somente a fé em Cristo é capaz de proporcionar isso. E Paulo lembra que a comunhão que procede da fé era o que Filemón deveria se ater ali. Porque Paulo fala na sequência do texto que esta comunhão que procede da fé seja operosa ou seja eficaz, seja produtiva, seja prática. Isso se expressaria no perdão concedido ao Onésimo. Paulo está falando receba o Onésimo de volta e porque agora vocês fazem parte da mesma comunidade. Ele é seu irmão e agora você deve praticar a exercer essa comunhão até com ele. Vejam como o texto continua. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos para com Cristo. Paulo, na sequência aqui do seu raciocínio, ele lembra a Filemón que os crentes têm muitas coisas boas. Nós ganhamos muitas coisas boas de Cristo, não é verdade? Nós temos muitas coisas boas. Nós podemos mencionar, por exemplo, como ele mesmo disse, a comunhão. Isso é uma coisa boa, não é? É uma coisa boa. Cristo nos proporcionou isso. Além disso, nós também temos o amor. É uma outra coisa boa, uma dádiva de Deus. Nós podemos amar uns aos outros, nós desfrutamos desse amor. É algo bom que Deus nos deu. Nós temos o perdão, que é algo bom, o perdão dos nossos pecados e o perdão que nós concedemos uns aos outros. Isso também é uma coisa boa. E isso tudo vem porque nós estamos associados com Cristo. O mundo não tem isso, nós temos isso. mas Paulo, do jeito que Paulo coloca as palavras aqui novamente, ele é muito sagaz. Paulo é muito espertinho no jeito que ele coloca as palavras aqui. Porque ele diz que nós não podemos ou não devemos apenas saber essas verdades, mas nós devemos praticar essas verdades. Essa é uma lição da vida cristã um tanto quanto óbvia. Você sabe daqui, mas precisa chegar até as suas mãos. mas para Paulo isso não é tão óbvio assim, porque Paulo mostra a profundidade disso. Ou melhor, isso pode até ser óbvio, mas nós precisamos lembrar o óbvio na vida cristã constantemente. Paulo fala, não adianta vocês saberem isso, não adianta, Filamão, você saber isso e não viver. É por isso que ele fala do pleno conhecimento. Percebendo isso, a NVT, a nova versão transformadora, geralmente eu não cito tantas versões, mas esse trecho é um trecho complicado de traduzir, por isso que nós precisamos do auxílio de outras versões para compreender o que o texto está falando. A nova versão transformadora, percebendo essa profundidade que Paulo quer dar aqui de algo que sai da cabeça e vai para as mãos, a nova versão transformadora traduziu esse trecho, versículo 6, da seguinte maneira. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. E prestem atenção agora. À medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Esse pleno conhecimento aqui foi traduzido como entender e experimentar. É algo que não fica só aqui. É algo que nós vivemos, que nós experimentamos. Envolve teoria e prática, mente e mão, mente e vida. Envolve tudo isso. É algo completo, não somente algo intelectual, mas algo que se expressa na prática também. E, queridos, isso é o amadurecimento na vida cristã. Deixe-me ilustrar isso para vocês da seguinte maneira. Meses atrás, quando ainda não tínhamos a igreja em Pinheiros, nós estudávamos aqui nos cultos da manhã ainda a carta aos romanos. E eu não lembro qual passagem era, mas era uma passagem que nós aprendemos com o pastor Marcos que, como crentes, nós devemos amar os nossos irmãos como um pai ama ao seu filho. Era esse tipo de amor que Paulo colocava ali. Os crentes devem se amar como um pai ama ao seu filho. Legal. Eu ouvi aquilo. Muito bom. Deve ser verdade. Se está na Bíblia, então é verdade. É algo relevante para mim. Mas aquilo ficou na minha mente armazenado no meu HD, como uma informação. Mas naquela mesma época, a Rebeca, filha do Isaac, tinha acabado de nascer. E o Isaac já tinha pegado aquele pacotinho de gente no colo. E qual diferente foi para o Isaac a profundidade dessa verdade? Espera aí. Eu preciso amar os meus irmãos como eu amo a minha filha. É esse amor que agora eu como pai compreendo que eu preciso expressar pelos meus irmãos? É esse tipo de amor aqui? Isso foi para o Isaac. Foi algo que mudou a mente dele, o modo como ele via o amor pelos seus irmãos. Enquanto que para mim, é uma verdade bíblica, eu compreendo isso intelectualmente. Mas eu não consigo ver isso em profundidade. É engraçado que às vezes a minha mãe fala para mim assim, Nicolás, isso você só vai entender quando você for pai. Sua mãe fala isso para vocês também? Fala? Sempre fala. Você fala, Terezinha. Você só vai entender quando você for pai, não é? Mãe, mas isso aqui está errado, não precisa ser assim. Filho, você só vai entender isso quando você for pai. Filho, leva a blusa. Mãe, está um calor lá fora, não precisa de blusa. Você só vai entender essa preocupação quando você for pai. Os pais aqui podem confirmar isso. Quando a paternidade chega, vem um tsunami de sentimentos, de coisas em cima de você. Na verdade, Gabriel, coisas que não existem, não existiam na sua mente antes. E agora a paternidade de Deus tem um sentido mais profundo, um colorido mais bonito para você. Porque agora você entende isso com mais profundidade. É isso que Paulo está falando aqui. Esse pleno conhecimento que Filemon obteria por exercer essa comunhão, por receber o Onésimo de volta, por perdoá-lo, levaria a um conhecimento mais profundo, a um conhecimento prático da vida cristã. Não algo meramente intelectual, mas com cores diferentes. Ele compreenderia as coisas boas que nós temos em Cristo de outra maneira, de uma maneira mais rica, de uma maneira mais completa. No pleno conhecimento de todas as coisas boas que nós temos em Cristo. como isso se aplica a nós? Você só entenderá o perdão que Deus ofertou a você quando você tiver que perdoar alguém que te ofendeu muito. Você pode compreender intelectualmente o que é o perdão de Deus, mas você só saberá na pele algo próximo daquilo quando você tiver que perdoar alguém que te ofendeu demais. Você só saberá, ou melhor, você saberá com mais profundidade, com mais cores, o que é, ou o quão difícil é, o quão difícil foi, o quão custoso foi para Cristo amar a igreja, quando você, marido, precisar conviver com a sua esposa pecadora, 24 horas por dia, debaixo do mesmo teto, e chamá-la de meu amor todos os dias. Então você vai entender o que é para Cristo amar uma noiva que constantemente peca, que constantemente o trai, que constantemente suja suas vestes. Você vai entender o efeito do pecado nisso. E você vai falar, poxa, o amor de Cristo pela igreja é muito grande. É algo mais profundo, é um conhecimento prático. Você só vai entender o tamanho do amor de Deus, ou você vai entender com mais profundidade o tamanho do amor de Deus por nós em entregar o seu único filho quando você pegar o seu primogênito no colo. E você falar, poxa, é esse nenenzinho aqui que eu ofertaria? A história de Abraão começa a fazer sentido aqui. Você fala, nossa, então foi isso que Abraão sentiu naquele momento? Algo inimaginável antes disso. Porque agora você na prática, no movimento da vida cristã, você está compreendendo isso com mais profundidade, com mais cores. Você só vai entender, ou você vai entender com mais profundidade o consolo que Deus oferece quando você passar por meio de uma tribulação muito grande. E assim por diante. Nós entendemos essas verdades, nós sabemos. Nós temos EBD, culto, nós sabemos essas verdades. Mas quando nós colocamos essas verdades em prática, então nós temos um colorido diferente para essas verdades. Nós entendemos essas verdades de maneira mais profunda. E ao perdoar Onésimo, Filemón compreenderia de maneira mais completa, de maneira mais profunda, o que é o perdão que Cristo ofereceu a ele. Por isso nós comentamos que essa segunda característica de um perfil perdoador é um conhecimento prático. Isso comprova para nós aquilo que falamos lá no começo. Que a vida cristã em ação abre as portas para o exercício do... Perdão. Você se lembra da primeira característica de Filemón? A primeira característica é um amor ativo. Muito bem, um amor ativo. Ele era conhecido por isso. A vida cristã dele em movimento. E a segunda característica é um conhecimento prático. É uma compreensão mais profunda, mais colorida das verdades da vida cristã ao exercer, ao viver a vida cristã. E agora nós vamos, então, para a última característica, caminhando para o final do texto, no versículo 7. E diz respeito a uma postura altruísta. Amor ativo, conhecimento prático, postura altruísta. Veja o que diz o texto no versículo 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Ao falar do trabalho de Filemón pelos crentes, Paulo usa uma palavrinha militar aqui, do contexto militar. Quando ele fala de reanimar o coração dos crentes, ele está falando de... Essa palavrinha reanimar era utilizada para um exército. Quando ele estava cansado de viagem, seguindo para o seu destino, e então, cansado, ele parava no lugar, montava acampamento, recobrava suas forças e então seguia depois. Esse é o reanimar que aparece aqui. Ela era usada nesse contexto. Então, Filemón era alguém que recarregava os crentes. Filemón era um recarregador. Era alguém que os crentes vinham cansados da vida cristã, cansados dos revéses da vida, cansados das dificuldades, e então eles chegavam cansados e Filemón era alguém que dava uma carga neles. Pá! E eles, então, ficavam recarregados e seguiam na sua vida cristã. Esse é o reanimar que aparece aqui. Sofrimentos da vida cristã, sejam sofrimentos emocionais, espirituais, por conta de perseguição, dificuldades até mesmo financeiras, porque esse ânimo pode se expressar também na hospitalidade que Filemón dava aos crentes. Afinal, Filemón, se era um homem mesmo de posses, ele provavelmente recebia missionários, viajantes, ambulantes ali na sua casa, itinerantes na sua casa, e ele acolhia aquele pessoal, ele dava força para aquele pessoal, ele dava dos próprios recursos para aquele pessoal e então eles depois seguiam viagem. Então Filemón era um bom bril, mil e uma utilidades. Ele dava ânimo espiritual, ele dava ânimo emocional, ele dava ânimo financeiro, ele dava ânimo em todos os sentidos, físico, em tudo. Ele era alguém muito prestativo. E Paulo realça isso aqui, você tem reanimado o coração dos santos. Ano passado, os jovens inventaram, eu não sei quem é o líder de jovens dessa igreja que teve essa ideia, inventaram de subir a pedra grande. Não sei quem foi o líder de jovens dessa igreja que teve essa ideia, fantástica ideia. E todos nós, muito atléticos, como vocês podem ver pelo perfil dos nossos jovens, um ou outro ali se salva, nós subimos a pedra grande. quase 40 pessoas subindo a pedra grande. E nós começamos a subida e tal, só que as coisas ficaram mais difíceis porque a água, a água que nós tínhamos acabou depois de mais ou menos uns 20, 30 segundos de caminhada. Você sobe uma pedrinha e já bebe água. E a água acabou. E a caminhada que era de uma hora e meia, quando você está com pessoas sedentárias em um grupo de 40 pessoas, vira três horas. e a água acabou no começo da subida, na parte mais íngreme, que é bem o comecinho, a primeira meia hora. E nós, e na sequência, as mulheres começaram a passar mal, querendo desmaiar. As pessoas começaram a ter visões. O anjo veio falar comigo, você vê as coisas acontecendo. Pessoas começando a amaldiçoar o dia que subiu a pedra. Eu era um desses. Nós subindo ali, sem entender. E aí a coisa é uma bagunça. As pessoas paravam nas pedras assim, eu não consigo, eu não consigo mais. e dava para ver ainda o pastor Marcos acerando lá embaixo. Enfim. Terrível, terrível, terrível. E nós, sem água, ah, o parênteses, o Arthur militar estava junto. Não pensem que a água dele não acabou também, viu? Aquela pose militar só engana. E nós subindo aquilo, no sol, muita parte, uma grande parte do trajeto é descoberta. E era o sol ali das onze, quase meio dia. meu Deus, aquilo, consumindo a gente, todo mundo pingando e sem uma gota de água, ou seja, virando, se cair uma gota que seja, e sem água tal, até que, em determinado momento, nós começamos a escutar um barulhinho. E conforme nós nos aproximávamos, andávamos mais um pouquinho dentro do trajeto, o barulho ficava maior. Então, a gente ouvia alguma coisa tipo, clup, clup, o que é isso? É água? Daí foi rápido. A gente chegou rapidinho lá, porque tinha uma pequena fonte, uma bica ali no meio do, bem no meio do trajeto. Então, todos os jovens pularam, não era uma bica mais ou menos desse tamanho assim, os jovens pularam dentro, ficaram fazendo assim, nadaram dentro da bica, encheram todas as garrafinhas, todo mundo bebeu, a gente ficou meia hora lá naquela bica se reanimando, revigorando as forças ali. Porque a gente tinha ainda metade da trilha para seguir. Muitos pensaram em voltar. Agora que já está aqui, vamos continuar. Mas a gente pegou garrafa, enchemos as garrafas, bebemos água à vontade lá, prontos agora para seguir caminho para a segunda parte da caminhada, para a segunda parte daquele trajeto. Se eu fosse dar um nome para aquela bica, sabe o nome que eu daria? Bica de Filemón. Porque era exatamente isso que Filemón fazia com os crentes. Os crentes chegavam cansados ali. Então, eles recebiam ânimo, recebiam força, eles recebiam vigor. A pequena bica de Filemón. A pequena fonte de Filemón. Queridos, diante do que Paulo fala aqui para Filemón, isso serve de exemplo para nós. Nós precisamos ser Filemóns por onde passarmos. Nós precisamos proporcionar aos nossos irmãos refrigério, alívio, consolo, força. Nós precisamos revigorá-los. Nós precisamos fortalecê-los. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser Filemóns. Nós precisamos ser Filemóns em casa. É muito triste ver maridos que às vezes não querem voltar para casa e passam horas e horas no trabalho porque chegam em casa e vivem um verdadeiro inferno. E é muito triste ver esposas que não têm o cuidado do marido, que se sentem abandonadas, largadas ali sem o devido amparo. É muito triste isso. E, queridos, a vida cotidiana ela nos bate, ela nos cansa, ela nos prostra muitas vezes. nós ficamos frustrados com os reveses da vida e nós precisamos de um lugar onde nós tenhamos refrigério. Nós precisamos de um Filemón na nossa vida. E olhando para isso, maridos, sejam Filemóns de suas esposas. De maneira prática, quando você chegar em casa, ouça com atenção o que a sua mulher está falando. Ela não desliga o cérebro. Preste atenção no que ela está falando. Isso vai trazer ânimo a ela. Preocupe-se com a vida espiritual dela. Meu amor, você já fez a sua devocional de hoje? Você quer que eu cuide dos demônios, digo, das crianças, aqui, enquanto você faz a sua devocional? Você quer isso? Eu te ajudo. É uma maneira de revigorar. Olha, tem alguém aqui que, como Filemón, está despendendo dos seus recursos, do seu tempo, para me ajudar nisso. Preocupe-se com isso. Aconselhe, marido, aconselhe sua esposa. console a sua esposa. Ajude em, eventualmente, alguma tarefa quando você ver que ela está cansada. É assim que maridos são Filemóns, proporcionando refrigério e ânimo. Esposas, sejam Filemóns, Filemonas. Sejam Filemonas os seus maridos também. Como? Amparando. Muitas vezes, eles vão chegar em casa destruídos, acabados, porque o dia foi terrível. Proporcione a ele um ambiente de paz, um ambiente de descanso, um ambiente onde ele possa recobrar, retomar as suas energias. Espere o tempo adequado para falar alguma coisa para ele. Enfim, coisas pequenas, simples, que nos fazem mais parecidos com Filemón. Alguém que era um exemplo ali. E na igreja, nós precisamos ser Filemóns também. Queridos, a semana, nós passamos de segunda a sexta, cinco dias, sendo bombardeados por tudo que é podre, por tudo que é mal. Às vezes, dentro de casa, nós não temos a paz que gostaríamos. Essa comunhão que só Cristo proporciona, nem a família, às vezes, chega ao nível disso. Porque nós experimentamos essa realidade profunda, de comunhão profunda dentro da igreja. E nossa igreja deve ser uma grande central de Filemóns. Nós passamos a semana inteira sofrendo. Chega o sábado, a sua alegria tem que servir para a igreja. A sua paz tem que ser participada de todas as atividades da igreja. Tem cadete? Tem, eu vou. Mas não estou mais articulado, não tem problema, vem. Tem reunião do Remar? Tem. Mas eu sou mulher, não tem problema. Fica ali conversando com as outras. Tem belas? Tem. Tem darache? Tem. Tem dever? Tem. Eu vou lá, eu estou lá, porque lá é o lugar da paz. Lá é o lugar onde os Filemóns estão. Lá é o lugar onde eu recarrego as minhas energias para continuar na semana. Vou no culto da manhã, vou no culto da noite, vou no culto de quarta, o tempo, todo o tempo que eu puder estar ali, eu vou, porque eu preciso ser recarregado, eu preciso dessa paz que nós experimentamos aqui na igreja. Nós não podemos apenas buscar isso, mas como Filemón nós precisamos ofertar isso. Você deve ser um Filemón para os seus irmãos. Como você faz isso? Como? Zelando para um ambiente pacífico dentro da igreja, sem briguinhas, sem intrigas, sem fofoquinhas, sem desentendimentos bobos, zelando por um ambiente de paz, de verdadeiro refrigério e ânimo para todos aqui, inclusive para você. Você também faz isso em um ambiente de mútua cooperação. Veja aquele irmão que está precisando de alguma coisa, eu vou ajudá-lo. Veja aquele irmão que está passando por uma necessidade, eu vou ajudá-lo. Irmão, como eu posso te ajudar? Irmão, estou orando por você, qualquer coisa você me liga, eu estou aqui. Mútua cooperação. Era esse o amor em ação que Filemón exercia com os crentes em Colossos e talvez muitos outros que passavam ali pela sua casa. E mais, você é um Filemón na igreja quando você proporciona aqui um ambiente de paz e descanso. Sem gritaria, sem desordem, sem indecências, não, um ambiente de pureza, um ambiente que nos revigora, que nos recarrega. Nós chegamos aqui com a bateria lá embaixo, já na bateria reserva, e agora nós plugamos os nossos carregadores aqui, estamos prontos para seguir viagem, para continuar na semana. Era isso que Filemón fazia, e é isso que Paulo fala. Filemón, você revigora os outros crentes. Agora está na hora de você revigorar a mim e a um outro camarada. Está na hora de você revigorar onésimo. Você precisa revigorar, dar ânimo a mais esse irmão que precisa que você faça isso. Essa é a postura altruísta, que não daria apenas ânimo para onésimo, mas daria ânimo também para o próprio Filemón, para o apóstolo Paulo e para todos os crentes que veriam aquilo acontecendo naquela pequena igreja de Colossos. Isso mostra para nós que a vida cristã em ação, como era a vida cristã de Filemón. A vida cristã em ação abre as portas para o exercício do perdão. Paulo preparou o terreno e agora ele vai fazer o pedido para que Filemón aceite onésimo de volta. Três características de um perfil perdoador. Os irmãos se lembram? Será que nós conseguimos falar juntos? Primeira característica de um perfil perdoador é o seu amor ativo. Segunda característica de um perfil perdoador é o seu conhecimento prático. E por fim, a terceira característica de um perfil perdoador que nós acabamos de ver é uma postura altruísta. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos Filemóns. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta pequena carta. Obrigado pela vida de Filemón. Obrigado porque nesses poucos versículos nós aprendemos preciosas verdades. Obrigado pela sabedoria com que Paulo escreveu essa pequenina carta para que nós aprendamos com propriedade, com profundidade, qual é o perfil de um homem perdoador, de uma mulher perdoadora, de um crente perdoador. É alguém que tem uma vida cristã em atividade, Pai, em ação. Ajuda-nos a desenvolver, a viver isso, Pai. Ajuda-nos a atuar na igreja com compromisso como Filemón. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé no Senhor como Filemón tinha uma fé firme. Ajuda-nos, por favor, a revigorar os nossos irmãos, Pai. Porque esse é o nosso papel como braço visível do Senhor que se expressa aqui na igreja. Ajuda-nos com isso, por favor, Pai. E em especial, assim como Paulo preparou esse terreno para o pedido de perdão que ele fará em favor de Onésio, que nós, Pai, diante dessa vida cristã ativa, que o nosso terreno, que o terreno do nosso coração também esteja preparado para o exercício do perdão. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.